Neste sábado 10 de fevereiro tem Magé na Marquês de Sapucaí. A Escola de Samba Inocentes de Belfor Roxo faz o seu desfile pelo grupo de acesso com enredo em homenagem aos quatrocentos e cinquenta e dois anos da nossa cidade. Vamos prestigiar o desfile e ver os magienses e a nossa história na passarela do samba. O desfile começa às dez horas da noite e será transmitido pela TV.